Bora comunar, você primeiro comunar Tá tranquilo, tá tranquilo É na sua, é na sua É na sua, é na sua É na sua Respira só pelo nariz comunar É pressão sem pressa, amassando ele Com paciência, tá pego ele Vai entrar nessa perna esquerda Vai entrar na perna direita Boa, boa, vai levar, vai levar Na pressão, na pressão Agora sem pressa, a pressão é no pulso É do Thiaguinho É do Thiaguinho É do Thiaguinho Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tá no céu, tá no céu